O que acontece? Olha, a professora Maria Ozeia dos Santos Dias, 57 anos, morreu. Essa mulher, professora, morreu após ter mais de 70% do corpo queimado em um acidente doméstico com uma churrasqueira durante festa de virada de ano. Isso aconteceu lá no Paraná, em Campos Gerais, no Paraná. Você vai vendo aí essa mulher perdendo, então, a vida com um acidente ali numa churrasqueira. De acordo com familiares, a mulher estava em frente à churrasqueira quando um dos filhos jogou etanol para aumentar o fogo. A labareda subiu e atingiu o galão do combustível que explodiu. Além de Maria, outras três pessoas também sofreram queimaduras, mas com menos gravidade. Então, ela morreu, mas outros ficaram feridos para você ver o tamanho dessa explosão, provavelmente, dessa churrasqueira aí, matando essa professora no Paraná. Olha o Lucas Conrado...